Direto da redação de volta, boa tarde, Rafael. Oi, Poliora, boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão em casa. Você chega aqui no estúdio trazendo a notícia de que já está chovendo. Está chovendo. Fraco, por enquanto, aquele chuvisqueiro, mas já é alguma coisa, né? Pro tempo aí que não tem nada de chuva, então já é alguma coisa. E aí acaba confirmando, então, a informação de que devido à chuva, o voo da tarde do balonismo foi cancelado. Então, vamos aguardar aí a melhora das nossas condições climáticas. Acho que a gente fica na dúvida agora, né, Rafael? Continuar chovendo ou a gente quer ver o balão? Vamos ter de tudo, eu acho, viu? Conciliar, né, as duas coisas, eu acho que seria o ideal. E o balão, principalmente, não é nem pra causa da chuva, né, mas é principalmente por conta do vento. Os ventos hoje de manhã também já estavam bastante fortes na região toda e agora à tarde é a mesma coisa. E com a chuva é lógico que piora ainda mais o clima, né, a visibilidade e tudo mais. Bom, a gente começa falando de basquete. Ontem à tarde foi anunciado o último reforço antes da estreia do Campeonato Paulista. A gente já tinha anunciado aqui, né, Rafael? Já, a gente já vinha falando que havia essa possibilidade, Poliana, de que o Rio Claro negociava a volta de Breno Obrão e que havia essa possibilidade dele voltar. E aquilo que era uma possibilidade virou realidade, se concretizou. Breno Obrão está de volta para reforçar o Rio Claro Basquete. Ele está de volta. Depois de sete meses no basquete cearense, o armador norte-americano Brandon Brown retorna para o time por onde chegou ao Brasil. O anúncio oficial foi feito ontem à tarde. Antes da liberação dele, quando ele estava jogando por Rio Claro, a gente já tinha feito o convite para ele. E caso o Rio Claro fosse disputar o NBB, ele voltaria para o Rio Claro. Ele disse que sim, que ele gostou da cidade, se ambientou aqui. Só que tinha proposta de outras equipes que a gente não conseguia cobrir. E no fim a gente conseguiu fazer uma boa proposta para ele, para que ele voltasse a Rio Claro e fizesse essa temporada para nós. Brown chegou ontem em Rio Claro, passou pela Secretaria de Esportes e logo foi descansar da viagem. É uma das principais esperanças do Rio Claro Basquete para a temporada. Ele, além de habilidade que ele tem com o basquete, ele é rápido e tem um bom chute de três. E isso todo mundo gosta, então vai ser uma das atrações da nossa equipe. Ele é o terceiro reforço do time para a temporada 2014-2015. Além do americano, foram contratados para o Paulista e NBB o pivô Lucas Tischer e o ala pivô espanhol Álvaro Calvo. Com o Brendan Brown se encerram as contratações para o Paulista, mas pode haver reforços para a disputa do novo Basquete Brasil, que só começa em novembro. Agora, a gente trouxe um pivô para ajudar o Estevam, trouxe um lateral para ajudar o Caio Luizinho e trouxe o Brown para ajudar o Tatu na armação. O Marcelo requisitou uma lista de atletas e a gente conseguiu nessa lista tirar aquilo que tinha de melhor no mercado, que eram os três que a gente conseguiu trazer para o Rio Claro. E que sexta foi aquela, Rafael? Aquela foi contra o 15 de Tracicaba na Copa Brasil Sudeste do ano passado. E foi uma das mais bonitas que eu vi o Brendan Brown fazendo aqui com a camisa do Rio Claro Basquete. Uma sexta espetacular de tantas que ele fez e de tantas jogadas maravilhosas. Eu conversava com o Breda ontem e eu falava, Breda, é a expectativa de você estar nessas grandes jogadas do Brown. Ele falou, pois é, a gente está apostando também as nossas fichas nele, apesar da equipe toda ser uma equipe muito experiente. Talvez o Brendan Brown seja o menos experiente da equipe, porém na questão de habilidade, não tem a dúvida que ele tem aí uma vantagem. Bom, a gente continua falando de Rio Claro, mas agora de futebol, o Velo Clube volta a jogar com suas categorias de base neste final de semana. Volta sim, Poliano Rubro Verde, enfrenta o São Carlos neste sábado pelos campeonatos sub-15 e também sub-17. O infantil, que é o sub-15, começa às 9 horas e o juvenil às 10h30, ambos os jogos no Benitão. Este horário, se a ambulância e a polícia estiverem lá, né, Poliano? Pois é. E o Velo, inclusive, por meio da sua assessoria de imprensa, enviou um e-mail à imprensa dizendo que o clube tem recebido, tem o recibo, melhor dizendo, da solicitação encaminhada à Secretaria da Saúde pedindo o veículo lá no Benitão. Então, eles dizem, a falha não foi do Velo, o Velo pediu com uma semana de antecedência, como o pessoal tinha solicitado, como as autoridades haviam solicitado e a gente tem lá o papel escrito que foi recebido por eles e tudo mais. Então, o Velo está, né, dizendo que não tem nenhum... Que fez tudo direitinho. Que fez tudo direitinho, que não tem nenhuma coisa errada aí nesse processo e diz que para esse jogo também, já no início da semana, a solicitação foi feita. Bom, ainda falando de futebol, ontem os times paulistas se deram bem aí na Copa do Brasil, Rafael. É, tirando a ponte preta, né, Poliano, que perdeu em casa para o Vasco, mas Corinthians e Palmeiras, a rodada foi muito boa para eles, boas vitórias e vamos dar uma olhada, então, nos resultados desse meio de semana. Muito bem. Já era esperado esses resultados, né, dos times paulistas? Eu acho que sim, né, o Palmeiras era uma incógnita, principalmente pelas duas derrotas no Campeonato Brasileiro, na volta da Copa do Mundo, na estreia do técnico Ricardo Gareca. Então, havia ainda essa dúvida, de repente, o torcedor do Palmeiras ainda estivesse com o pé atrás, né, Poliano, com relação ao time. Mas foi bem, ganhou do Havaí, apesar de não ter jogado aquela bola toda, mas venceu por 2x0 com tranquilidade. Lógico, nessa fase ainda tem o jogo da volta, então, mesmo tendo vencido por 2x0 fora de casa, o Palmeiras tem que fazer a segunda partida em São Paulo. E o Corinthians, jogando na sua arena, conseguiu ganhar do Bahia. O Bahia está muito mal no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, aí, dificilmente vai conseguir, evidentemente, reverter, mesmo jogando em casa. Na semana que vem, o São Paulo enfrenta o Bragantino em Bragança Paulista e o Santos encara o Londrina, lá no norte do Paraná. O São Paulo joga na quarta, o Santos joga na quinta-feira, completando esta rodada, a primeira rodada, né, os jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil, que vai acabar só em novembro. Pois é, muito bem. Bom, uma última informação antes de iniciar, rapidinho, Rafael, tem a classificação do balonismo, né? Isso, a gente tem sim, da classificação do Mundial de Balonismo. Continua na liderança o japonês, o Yudai Fujita. E, depois, o brasileiro, olha, o do Pércio Lima, está muito bem, Poliana, está em segundo lugar. O Stefan Zerbele, que é o suíço, está em terceiro. O Joey Herzl, dos Estados Unidos, é o quarto colocado. E o Mark Blazer, da Suíça, é o quinto colocado. Então, são dois suíços aí no Top 5 do Campeonato Mundial de Balonismo. Muito obrigada, até amanhã, Rafael. Valeu, Poliana, uma ótima tarde para você. Amanhã, a gente se vê, se Deus quiser. O diretor da redação volta amanhã. Boa tarde. E aí